Contigo eu saltarei muralhas, Senhor, e também destruirei exércitos, e serei mais, muito mais que vencedor. Dizem que eu não sou capaz, dizem que eu não vou vencer. Não é na minha força, mas sim em nome do meu Deus. Dizem que eu não sou capaz, dizem que eu não vou vencer. Não é na minha força, mas sim em nome do meu Deus. Não é na minha força, mas sim em nome do meu Deus. Dizem que eu não sou capaz, dizem que eu não vou vencer. Dizem que eu não sou capaz, dizem que eu não vou vencer. Não é na minha força, mas sim em nome do meu Deus. O poder da função está sobre mim. E a festa para trás, não me importa o que pensam de mim. Não vou deixar pra trás, minhas limitações. Pois o Senhor não vê como o homem vê. Não é na minha força, mas sim em nome do meu Deus. Deus está tendo ao coração. Ele exalta o fundo de coração. Se revela aos que buscam sua face. Fui atraído pelo poder deste amor Tudo posso com o meu Deus Tudo posso em ti, Senhor Não importa o que pensam de mim Vou deixar pra trás minhas limitações Pois o Senhor não vê como o homem vê Ele está queimou ao coração Ele exalta o furo de coração Se revela aos que buscam sua face Fui atraído pelo poder deste amor Tudo posso com o meu Deus Toda nossa confiança está em ti, Senhor Nós não confiamos na força do nosso braço Uns confiam em carros, outros em cavalos Nós, porém, nos gloriamos em ti, Senhor Nós confiamos em ti, Senhor Nós esperamos em ti, Senhor É no poder da tua unção É no poder da tua unção que os gigantes caem É no poder da tua unção que as muralhas venham ao chão É no poder da tua unção que o mar se abre Nós precisamos da tua unção, Senhor Então derrama, derrama, Senhor Não importa, Senhor Não importa Não importa o que pensam de mim Vou deixar pra trás minhas limitações Pois o Senhor não vê como o homem vê Ele está atento ao coração Ele exalta o puro de coração E se revela aos que buscam sua face Fui atraído pelo poder deste amor Tudo posso com o meu Deus 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 Tudo posso com o meu Deus